Olá, bom dia, tudo bem? Ô, tigre acabou com o doido, querido. Um grande abraço pra você, tá? Se fortaleça cada vez mais. Mas esse recado não é pra você não, querido. Esse recado é pro seu amado pai. Manuel Cedo. Querido, falo contigo agora, tá? Não em meu nome, em nome da minha família. Que eu tenho um grande carinho pelo seu filho, tenho um grande carinho imenso, imenso mesmo. Já falei pra ele que por ele eu me jogava na frente da bala. Essa pessoa fantástica que você colocou nesse mundo. Mas eu falo pra você agora, de coração. Todas as dificuldades que nós tivermos que passar nesse mundo, nós vamos passar. E só nós vamos passar. Mas tenho a certeza que Deus estará sempre ao seu lado, te fortalecendo. E quanto antes você esperar, você vai estar em casa. Curtindo a família. Andando, brincando, conversando com todos os seus amigos. É só uma fase. Essa fase vai passar rápido. Você pode ter certeza que você vai logo, logo estar em casa. Não abaixe a cabeça. Porque Deus está acima de tudo. E cuidando de você. Da sua saúde. Você logo, logo vai estar em casa. Pode ter certeza disso. Os meus votos, os votos da minha família. Eu voto da família da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Rodoviária, do pessoal da Federal. Todos nós estávamos em oração por o Senhor. Todos. Nunca abaixamos a cabeça. E a partir do momento que nós soubermos que o Senhor estava no CTI, nós dobramos os joelhos e nós fomos fazer as nossas orações. A ti. Peço a Deus hoje muita saúde. Muita saúde. E que restabeleça a sua saúde e prontidão para que você possa ir para casa o mais rápido possível. Obrigado por ter colocado esse cara maravilhoso no mundo. Seu filho é meu amigo, é um parceiro que não abre mão de nada. Esse é o cara que eu tenho muito carinho. Logo, logo você vai estar em casa recuperado. Tá bom? Fica com Deus. Uma pronta recuperação para você. E vamos viver aí 30, 40, 60 anos a mais aí pela frente. Muitas felicidades, saúde. E ó, torcendo muito aqui por você pela sua recuperação. Um grande abraço.